Aqui ó, gente, a dica de hoje do Plá é um curta-metragem Umbrella. Aí ó, Umbrella, roda o VT pra gente ver. O curta-metragem Umbrella foi lançado no YouTube em 2019 e o mais legal de tudo é que ele é brasileiro. E conta a história de Joseph, um menino que vive em um orfanato e se encanta com o guarda-chuva amarelo quando uma mulher e sua filha vão ao local para doar brinquedos. A conexão do menino com o objeto é bem pessoal, pois seu pai usava um guarda-chuva igual quando o deixou lá, anos atrás. Além disso, Umbrella é baseado em uma história real, vivida pela irmã da diretora Helena Hilary, que mora na cidade de Palmas, no Paraná. Em 2011, ao levar brinquedos para uma instituição, um garotinho foi pedir para ela um guarda-chuva, pois quando seu pai o deixou no orfanato, estava chovendo. E por isso, ele acreditava que se tivesse o guarda-chuva amarelo, igual ao de seu pai, ele um dia viria a buscá-lo. O filme é um trabalho de quase 10 anos do casal, que antes trabalhava com pós-produção e composição em cinema, mas agora investe em animação. Umbrella está disponível gratuitamente no YouTube. Nossa, que lindo! Que lindo! É um curta-metragem no YouTube, e é grátis, você pode assistir. Muito bonito. Nossa, história bonita, hein? Aí o guarda-chuva, ele achava que, de repente, pelo guarda-chuva, seu pai pudesse voltar. Só que tem uma coisa, o negócio é brasileiro, por que chama Umbrella e por que o nome do menino é Joseph? Né? Tá vendo? Bota o nome dele de José, né? Bota o nome dele de guarda-chuva, né? Parágua, guarda-chuva. Agora, é parágua, que é em espanhol, né? Parágua, guarda-chuva. E agora... Anderson, não, Anderson é o nome. Anderson é o nome americano? Anderson, é Anderson. Anderson, filho de Under, né? Anderson, filho de Anderson. Wilson também é o nome americano, Wilson. Wilson, Wilson é o nome americano. Nome da bola, né? Nome da bola! Nome da bola, é verdade, Rodolfo! Aquela bola do náufrago. Ele, a bola do... E aí, eu vou pegar um prato.